Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, meus amigos, terça-feira, muitas notícias aí do Vasco. Vamos falar aí do Levenciano e os seus reforços, né? Será que vai pintar mesmo esses jogadores no Vasco? Vamos falar disso. Ele também falou que quer um lateral esquerdo forte, hein? Será que vai trazer? Bem, vamos falar aí do técnico rígido, Ricardo Sapinto, que proibiu algumas coisas no Vasco para os jogadores, hein, pessoal? E também vamos falar aí da situação do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco que vai entrar a campo contra o Fortaleza aí na quinta-feira. E ontem terminou a rodada e o Vasco está livre da zona. Bom, pessoal, já peço aí para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal. Só clica aí embaixo no inscreva-se. Rumo a 130 mil inscritos. É de graça, amigos. Se inscreve aí. Compartilha também com seus amigos vascaínos para a gente chegar nessa marca muito importante aqui no nosso canal. 130 mil, meus amigos. Parece que foi ontem que eu comecei e hoje a gente já está atingindo essa marca aí muito importante. Muito obrigado a todos que estão aqui sempre assistindo nossos vídeos. Nordeste sempre em peso aqui no nosso canal. Brasil inteiro aqui sempre assistindo nossos vídeos. E até mesmo pessoal fora aqui do Brasil que está lá vivendo na Europa. Muito obrigado a todos vocês. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom pessoal, a rodada se encerrou aí no Campeonato Brasileiro e o Vasco está fora da zona do rebaixamento. Ontem com a vitória do Red Bull Bragantinos frente ao Botafogo o Vasco perdeu uma posição comparada aí com o último final de semana. O Vasco estava na 15ª colocação quando venceu o Sport e agora com a vitória do Red Bull o Vasco perdeu uma posição mas ficou fora da zona do rebaixamento. Está ali no limite, né? Na 16ª colocação com dois jogos a menos. O Vasco que vai entrar a campo aí na quinta-feira às 7 horas da noite contra o Fortaleza em São Januário vai cumprir aí um dos jogos que o Vasco tem adiado. E agora a gente tem que torcer para o Vasco vencer, né pessoal? Porque o Vasco precisa se afastar de vez dessa zona do rebaixamento e afundar o rival de vez, né? Deixar o Botafogo lá cair sozinho porque a gente não quer ser rebaixado. Logicamente o Vasco não tem time para brigar talvez assim tanto lá embaixo como estava sendo, né? O Vasco chegou a estar na penúltima colocação isso é inadmissível e agora o Vasco tem que voltar a vencer com certeza aí no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, na minha opinião, já falei que inúmeras vezes é favorito para essa partida e também conta com um retrospecto aí favorável jogando em São Januário contra o Fortaleza. No ano passado o Vasco jogou muita bola contra o Fortaleza que foi o ápice do Thales Magno com a camisa do Vasco, né? Quem não se lembra do Thales acabando com o Fortaleza fazendo drible, dando chapéu de lambreta. Muito bom aquele jogo do Vasco e tomara que isso se repita. Obviamente o Thales não está na mesma forma jogando o mesmo futebol mas a gente torce para que o resto do elenco consiga desenvolver um bom papel. O Mancano, artilheiro, voltou a balançar a rede já fez dois gols contra o Sport e a gente torce para que ele repita essa atuação e faça mais gols contra o Fortaleza também e quem sabe aí busque a artilharia do Campeonato Brasileiro porque ele é o cara, ele resolve ele é o atacante de um toque só, né? A mídia está chocando como isso, um atacante de um toque só e a gente espera que ele faça isso que ele dê dois toques da bola e faça dois gols e o Vasco vence a partida contra o Fortaleza não vai ser fácil, o Fortaleza tem um time encaixadinho quem é do Nordeste, quem é lá de Fortaleza que assiste, que nossos vídeos sabem do que eu estou falando porque o time do Fortaleza é um time bem complicado um time enjoado de conseguir vencer facilmente e o Vasco tendo aí alguns problemas no elenco o elenco limitado ainda não deixa de ser um elenco limitado vai encontrar muitas dificuldades para vencer o Fortaleza provavelmente o Ricardo Sapito deverá manter o mesmo time que venceu aí o esporte no último sábado e no gol deverá entrar aí com o Fernando Miguel talvez aí pode entrar o zagueiro Jadson fazendo sua estreia como titular, talvez seja mantido o elenco também na zaga o Marcelo Alves que fez uma baita partida contra o esporte também o Ricardo Graça que jogou muito bem contra o esporte dando a vida dentro de campo os laterais mais avançados, o Vasco jogando 3-5-2 como eu estou falando aqui pode jogar aí com o Léo Matos e também aí com o Neto Borges mais avançados no meio campo aí o Andrei também o Leonardo Gil que destruiu no último jogo contra o esporte foi sem dúvida nenhum dos melhores jogadores daquela partida e tomara que ele repita aquela atuação no jogo de quinta-feira que o Vasco vai ganhar bastante com a boa atuação dele e fechando o meio campo o cara, o Martim Benítez aí com a camisa 10 no ataque a dúvida se vai jogar o Thales Magno mesmo em péssima fase ou se ele vai dar preferência para o Gustavo Torres aí colombiano contratado e claro, o argentino gemancano na frente de ataque artilheiro tem que balançar a rede aí para o Vasco vencer e deixem nos comentários qual o seu palpite para esse jogo o que você espera do Vasco o Vasco que já voltou a treinar está aí se preparando para essa partida um jogo importantíssimo para o Vasco chegar a 25 pontos se distanciar mais ainda da zona do rebaixamento e quem sabe beliscar uma posição melhor no campeonato brasileiro no final aí pelo menos ali na sétima, oitava colocação Libertadores se continuar com esse mesmo time aí eu acho bem complicado o Vasco não vai conseguir talvez chegue pela Sul-Americana que a gente torce demais para que o Vasco seja campeão da Sul-Americana já vai ter uma pedreira na semana que vem defesa e justiça é um time mediano na Argentina mas que tem um bom treinador crespo, treina bastante essa equipe um time bastante ofensivo que sempre dá trabalho aí nas competições internacionais e também lá no campeonato argentino vai ser diferente com o Vasco esse time vai oferecer muitos riscos ao Vasco e a primeira partida vai ser lá hein pessoal vai ser na Argentina e o Vasco tem que tentar pelo menos trazer um empatezinho para São Januário para aí sim decidir em casa e sair com a classificação vale a gente sempre lembrar que na Copa Sul-Americana tem gol fora de casa é importantíssimo o Vasco fazer gol lá e também continuar vencendo o campeonato brasileiro para se distanciar aí da zona o mais rápido possível Bom pessoal o técnico Ricardo Sapito tem fama de ser um técnico mais rigoroso um técnico mais enérgico e de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa ele proibiu algumas coisas para os jogadores do Vasco e entre elas está o uso do celular em algumas áreas lá do Vasco porque o jogador talvez entre desconcentrado né cara a gente sempre vê muitos jogadores dispersos né o cara parece que não está vivendo ali aquele momento do jogo importante para o Vasco a gente vê no caso aí do Tales Magno é um garoto mas parece que ele está no mundo da Lula não consegue desempenhar um bom futebol e eu acho que isso também passa muito por isso né cara celular hoje ninguém vive sem celular e é toda hora o cara recebendo mensagem toda hora o cara recebendo crítica de torcedor recebendo elogios da família amigos entre outras coisas e a cabeça do cara fica a mil acho que é interessante sim o Ricardo Sapito implantar um pouco mais de serenidade no Vasco já que o Vasco estava afundado nove jogos sem vencer no campeonato brasileiro e alguma medida tinha que ser tomada partiu para coisas simples o uso do celular proibiu o uso do celular e com certeza ele deve estar pegando muito no pé desses jogadores para que o Vasco volte a jogar bola como jogou já no último sábado aí contra o Esporte e a gente torce para que isso continue e o Vasco precisa sim entrar focado nas partidas como eu falei o time estava muito mal estava péssimo o André errando muitos passos parecendo que não estava nem aí com a camisa do Vasco e agora os jogadores parece que estão ligados no 220 e tomara que agora o Vasco jogue bola e volte aí a vencer mais jogos no campeonato brasileiro já vai ter um adversário aí na quinta-feira para dar uma resposta dentro de São Januário porque já tem um tempinho que o Vasco não vence em São Januário pelo campeonato brasileiro duas últimas vitórias do Vasco pelo campeonato brasileiro foram fora de casa foram contra o Botafogo lá em setembro e no sábado contra o Esporte é um retrospecto muito ruim em jogando em seus domínios e o Vasco tem que voltar a vencer aí e deixem nos comentários se você é a favor dessa rigidez aí do técnico do Vasco Ricardo Sapinto se você concorda realmente que ele tente sim tirar o celular dos jogadores e com certeza pôr o time mais concentrado para as partidas bom pessoal e para fechar vamos falar dos reforços que quer trazer o Levenciano para o Vasco ele que pode ser eleito o presidente do Vasco já foi eleito presidente no último dia 7 mas ainda não assumiu assim que ele assumir pode ser que tenhamos grandes craques vestindo a nossa camisa segundo ele próprio ele disse que o Balotelli está muito próximo a gente já falou demais aqui do Balotelli a vontade do Balotelli de vir jogar no Vasco já até falei que o Balotelli segue treinando lá no time italiano na quarta divisão para preparar a sua forma física para aí sim entrar em campo porque assim que ele for contratado pelo Vasco Levenciano sentar na cadeira e trazer ele e será muito interessante ter o Balotelli porque a gente nunca mais tem que ver o Ribamar como titular do Vasco e na minha opinião o Balotelli não vai chegar para ser titular que o Cano é o cara que está jogando já está entrando em forma já está bem está fazendo o gol não sei se o Balotelli chegaria para ser titular talvez o Ricardo Sapinto queira usar os dois fazer uma dupla de ataque mas eu acho bem difícil de fazer isso porque o Balotelli é um atacante um pouco mais lento cadencia mais a bola tem um bom chute de fora da área sim mas ele não é um atacante de velocidade e a posição dele realmente é jogar de centroavante que hoje é exercida pelo argentino German Cano mas passa pela cabeça do Levenciano trazer outros jogadores a gente que trouxe informações ontem da entrevista do Levenciano ao canal Vascaína do Cerrado falando a respeito do Hulk e também do Alex Teixeira uns dias atrás quando o STJ acatou o pedido dele de validação das eleições do último dia 7 ele falou que quer trazer reforço para o Vasco falou do Jovinco que é um interesse dele de trazer o Jovinco mas o Fábio Cordella prefere trazer um outro jogador e também falou que quer trazer um lateral esquerdo forte cara mas ainda não mencionou nomes pode ser que tenhamos novidades caso ele assuma o poder do Vasco traga um lateral esquerdo de qualidade mas o que fazer acabou né a gente agora resolveu o Vasco estamos fechando o Benite fazendo o Balotelli temos outros para trazer estamos pensando no lateral esquerdo forte queremos que o Campello deixe a gente entrar para ajudar para a gente reforçar o Vasco já na próxima rodada do campeonato Balotelli está pronto para entrar em campo estamos vendo estamos conversando é um jogador que eu gosto muito o Fábio quer outras opções vamos ver a equipe de futebol quem decide não sou eu quem decide se bem que o Neto Borges agora está passando a jogar melhor eu acho que seria válido deixar ele jogando mais um pouquinho para ver até onde ele vai chegar se o seu futebol vai evoluir cada vez mais ou se ele vai jogar mal e voltar para o banco pegando o banco para o Henrique e se acontecer isso eu acho válido sim contratar um lateral esquerdo de qualidade para o Vasco e na entrevista lá no canal Vasco Aindo Cerrado ele falou que conversou com o empresário do atacante Hulk e também que tem um desejo de trazer o Alex Teixeira para o Vasco Alex Teixeira que sempre é especulado para voltar para o Vasco porque ele foi revelado no nosso clube o torcedor ama o Alex Teixeira sem falar que ele é um cracasso de bola chegaria para ser titular facinho desse time do Vasco e com certeza se o Hulk e o Alex Teixeira chegasse ao Vasco o Vasco obviamente brigaria por títulos aí grandes na temporada não sei se eles chegariam para jogar nesse ano talvez no ano que vem mas mesmo assim se eles chegarem ao Vasco obviamente o Vasco vai mudar o seu nível e vai lutar por coisa grande na temporada o Hulk tem um salário astronômico o Palmeiras aqui no Brasil era o time que tinha o maior interesse na contratação do Hulk quase contratou ele no meio do ano mas devido a pandemia eu acho que o Palmeiras deu uma recuada porque o jogador tem um altíssimo salário e também tinha um resto de contrato lá com o futebol chinês o Alex Teixeira também tem um salário astronômico fora da realidade financeira do Vasco atual do Vasco atual do Vasco do Campello totalmente fora o Campello já até falou sobre isso que o salário do jogador é referente a folha do Vasco praticamente e com certeza isso aí pesa demais para o Vasco contratar ele mas o Levenciano deve ter uma carta na manga ter patrocínio ter empresários aí para ajudar ele a contratar esses jogadores e também ter empresas por fora aí para auxiliar e trazer recursos para o Vasco para trazer esses jogadores esses craques para o Vasco porque seria excelente para o nosso clube e deixa aí nos comentários se te agradam esses nomes tanto aí do Balotelli Jovinco que é um interesse do Levenciano também aí um lateral esquerdo forte que ele quer contratar e também o Hulk e o Alex Teixeira que foram os dois últimos nomes aí que o próprio Levenciano falou que tem o interesse de trazer para o Vasco e na minha opinião seria um baita reforço principalmente o Alex Teixeira voltando para o Vasco que o torcedor vascaína é louco para ver o Hulk claro é um baita jogador chegar aí para ser titular fácil na minha opinião o Hulk joga fácil aqui no futebol brasileiro mas tem alguns torcedores que não gostam do Hulk pelo futebol que ele jogava na seleção porque a maioria dos torcedores não acompanhavam o Hulk jogando na Europa e sim só na seleção brasileira onde ele não rendia quase nada e era sempre criticado porque tinha outros craques na equipe e com certeza o Hulk não era um cracaço de bola e por isso recebia muitas críticas e tem um torcedor que fica um pouco meio na defensiva quanto ao nome do Hulk mas eu acho que certeza seria um baita reforço para o Vasco bom pessoal é isso aí muito obrigado a todos vocês deixa o like se inscreve no canal para fortalecer demais e ativa o sininho das notificações para você não perder nada tamo junto forte abraço salvação e vai se cair na todos